Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje é o seguinte Seguindo a linha aí dos 5 coisas que, 5 dicas que Aí, seguindo aquele vídeo de ontem 5 coisas que queremos nos torneios do Clash Royale Hoje nós vamos fazer o inverso e vamos fazer aí 3 coisas 3 coisas que nós não queremos nos torneios do Clash Royale 3 coisas que poderiam atrapalhar os torneios Então, vamos lá, bora ver quais dessas coisas que podem ser prejudiciais Ou que a gente não quer que tenha nos torneios do Clash Royale Bora? É nóis! A primeira coisa que todo mundo reclama E que ninguém quer que tenha no Clash Royale Na parte de torneios É ficar esperando o baú abrir Pra poder participar de outro torneio Eu vi muita gente desesperada Pra participar do próximo torneio E não conseguindo Porque tava com um baú a ser aberto Então, esperando o período pra abrir Pra depois participar Ou ele gemava, ou ele esperava E aí, rapaziada, ficou louca, né rapaziada? A gente entende, eu mesmo entendo Tudo que foi falado Que é pra dar um time Dar oportunidades pra outras pessoas Porém, a gente é competitivo, né irmão? A gente quer ganhar vários na sequência E dessa forma não dá Mas, vamos ver aí Veremos os próximos capítulos A segunda coisa que a gente não quer E aí é que a gente não quer Porque não existe hoje Mas a gente não quer que seja implantado Em nenhum momento É que eles deixem a gente Ou deixem o líder Excluir ou expulsar Alguns membros do torneio Isso pode gerar muita confusão Incluindo aí Panelas Ou de repente É... Retirada de pessoas Que estejam ganhando Pra favorecer outros E aí vira uma bagunça, né? Tira e põe Puta, vira uma zona Então, a gente não quer Esta doideira No Clash Royale Na parte de torneios Entrou no torneio Vai participar E se você é bom Você ganha na moral Não vai tirar ninguém não, irmão A última coisa aí A terceira coisa Que a gente não quer Nos torneios E aí eu falo com uma dor No coração, rapaziada Juro por Deus Eu sempre fui a favor Da conversa De trocar ideias E tal Poder relacionar Se relacionar Nos jogos, né? Mas eu acho que Um chat No Clash Royale Não ia ser bom Na parte de torneios Por que? E eu explico Porque Como da mesma forma Que um cara pode Excluir um cara Que está lá em cima Pra poder Favorecer um outro Um amigo Ou favorecer a si próprio Na parte de chat Você pode muito bem aí Ver pessoas Combinando resultados Ou de repente Eu fiquei putinho Ai o cara ganhou de mim Vou ferrar ele Ai eu vou lá Mando mensagem pro dois E falo Se você pegar eu Pode ficar tranquilo Que eu entrego Ou você vai lá E combina resultados Ai você de repente Puxa a guerra Puxa a batalha junto Catou o carro Você entrega o resultado Pro cara Cara, isso não pode existir Mesmo que seja difícil Encontrar a batalha Naquele momento das guerras Em torneios longos Aí de três dias É sim possível De você fazer uma guerra E só ter a sua guerra Naquele momento Então você pode Acabar combinando resultados Isso não é legal Pro futuro do Clash Royale É isso daí Não queremos chat Por enquanto A não ser que tenha Uma outra forma aí De não De nos prevenir Pra não termos Combinações de resultados No chat E depois Na batalha Eles efetivarem O que eles combinaram Isso não pode acontecer Rapaziada Então foram essas aí As três coisas Que nós Nós Eu Não sei Eu não queria E você Então é o seguinte Você comenta aqui embaixo O que você acha Dessas três coisas Que nós não queremos No Clash Royale Se você tá de acordo Se você achou Que eu falei merda Já pode deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu vou dar uma olhada Em tudo E vou rachar o bico Que eu sempre racho o bico Com alguns comentários E vou responder aí Na medida do possível Todos que eu conseguir aí Beleza? Então é isso daí Já deixa aquele like Pra fortalecer O canal e o vídeo Se você é top mesmo E não me venham Com papagaiadas Se você é novo no canal Se inscreve aqui Pra não perder mais nada É nóis Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho